É, meus amigos, hoje tô querendo dar uma aprontadinha aqui de leves, e bom, basicamente hoje eu quero fazer um super desafio pro meu amigo Tomate. Eu quero levar ele pela primeira vez a enfrentar o Lau aqui dentro do Blocks Foods. Só que deixa aquele like, se inscreve e compartilha esse vídeo com o amigo, lembrando que quem deixa o like e se inscreve tem o dobro de chance de conseguir a Dragon na loja aleatória aí. E, mano, o Tomate é meu amigo que, tipo assim, simplesmente acabou de começar a jogar, e eu carinhosamente chamo ele de noob. Então, mano, eu falei, hoje eu vou te levar pra num lugar aí, secreto, não quis revelar pra ele, né? Então, tipo assim, ele nem sabe onde eu vou levar ele, e, cara, poucas pessoas saibem da Raid da Lau, né? A maioria do pessoal, às vezes, até esquece, porque não é um negócio tão, assim, descarado, é um negocinho mais escondidinho. Tem que manjar, tem que saber, tem que ter artimanha ali pra poder fazer a parada. Então, mano, eu vou agora ajudar o Tomatinho ali, mostrar pra ele, e eu quero ver. Será que eu e ele conseguem derrotar o Lau? Será que é possível? Bom, é o que a gente vai tentar descobrir. Então, eu vou lá atrás do Tomate pra gente ir lá logo pra essa Raid. Ó, Tomate! Ó, o carro do ovo! E aí, Jãozinho, beleza, mano? Tudo bem, mano? O caminhão do ovo acabou de passar aqui, agora você ouviu? Eu ouvi, velho, eu ouvi. Mano, tá preparado? Então, você me chamou aqui, mas eu não tô sabendo o que que é ainda, velho. Não, eu só preciso saber se você tá preparado. Ah, sempre, né, velho, é que o noob é de qualidade, né, pai? A gente tá preparada pra tudo. Você confia em mim? Confio, vamos pra cima. Então, come a Trenum. Nem a pau. Eu confio em coisas que eu não sei. Agora, essas das frutas, você não pega mais tão fácil, não. Siga-me os bons. Hoje, eu vou te levar pra fazer uma Raid secreta. Uma Raid secreta, mano? Secreta, mano. Desconhecida por muitos e conhecida por poucos. Ah, e você já deixou mais animado. Eu tava doido. Até falei pra rapaziada, falei, mano, tô querendo novidade hoje, velho. Tô querendo novidade. Eu tô tentando... Você precisa ir de costa mesmo? Não, é só pra ver se você... O tão distante que você tá ficando de mim. Eu vou cortar caminho. Ah, você vai então. Droga! Dei TP, dei TP, já cheguei. Usei script. Usei, usei. Nossa, mano, não tem nem como acompanhar. Bom, Tomate, isso é uma... O que eu vou te mostrar hoje, eu vou te falar bem a verdade. É uma coisa que o pessoal sabe. É... Não tem muito, tipo assim, não tem muito um foco em si, sabe? Porque não dá algo que você fala, meu Deus do céu! Eu consegui isso aqui, tá ligado? Tipo... Mas é algo que às vezes o pessoal até ignora. Porque é assim... É... Não dá umas recompensas... Não dá umas recompensas tão boas assim, entre aspas, tá? Tá, entendi. Tô entendendo, tô entendendo. Bom, eu vou te explicar melhor e logo, logo você vai entender. Eu preciso que você venha aqui no smoke primeiramente. No smoke? Tá, beleza. Vamos lá. No smoke aqui. Ó, vou te mandar um aliado, porque o bicho tá aqui. Então, tipo assim, né, mano? Vou aproveitar pra dar um catilho e papo nele, né, véi? Não é todo dia que tem maestria grátis aqui, né? Tá, vou aceitar a sua aliada aqui, então. Maestria grátis! Maestria grátis! Toma! Maestria grátis! Ó! Rapaz! Cadê ele? Bicho salafraio! Vai, Tomate! Mata ele! É veneno quanto a fumaça! Aê, molecote! Bom, agora que a gente... Dropou o item de novo. O do chefão que é interessante dropar, não dropa, né? Pois é. Bom, mas agora, Tomate, você vai fazer o seguinte. A gente vai fazer a ride. Só que a ride não é lá. A ride... Vem cá. Ô, louco! É! Tem ride em outro lugar? Não sabia disso não, hein? Sim, ó. Tá me vendo aqui, ó? Você vai entrar nesse buraquinho aqui, ó. Sério mesmo, véi? Aí, tô falando pro C. Isso, cara. Nossa, mano! Aqui dentro vai ter esse carinha aqui, ó. Ele vai falar assim, aqui... É... Vejo que veio aqui para pechinçar. Sinta-se livre. É... Aí, ele basicamente vai vender um microchip pra mim, que é esse microchip aqui, ó. Tô vendo? Tipo assim... Pronto, compramos. A ride foi ativada, vamos dizer assim. Cadê onde você tá indo, maluco? Peraí, tô me localizando aqui, véi. Aí. Ah, então você compra o chip lá com ele, em vez de você comprar no lugar padrão. Uhum. E aí você faz a ride normal, só que o chip, ele é escondido em outro lugar. Exatamente. Exatamente. Aí, agora a gente precisa ir vir aqui e ir lá na ride lá em cima. Ah, então bora lá, então. Deixa eu só ativar aqui o negócio. Já ativou, já? A gente vê o quê? As cores aqui? Já. Menino rápido, veloz. Ah, o tomatinho tá liso agora, enfim. Não, o tomate tá outro cara, né, véi? É, tá mudando, é daquele jeito. Aí, agora, tomate, a gente vai, tipo, iniciar como se fosse uma ride normal, não mudar nada. Tá. Mas eu preciso te fazer uma pergunta antes disso. Eu posso começar? Você está preparado? Porque você vai ver algo que você nunca viu na sua vida. Iniciei. Ó, vou clicar. Tá preparado? Posso clicar? Vamos, véi. Espero não morrer. É, tomate, acho que eu confundi as bolas. Siga, amigo. Venha, venha, venha. Desculpa, eu não sou perfeito. Eu esqueci. Eu achei que era ali, mano. Não é, véi. Que tristeza. Tem outro lugar ainda? É, é que eu ia te mostrar, tipo assim, eu ia te mostrar isso aqui depois e explicar o contexto e tal, mas a gente precisa subir nesse lugarzão aqui, ó. Ali, ali, arriba. Aqui, tomate, tem uma coisa meio curiosa. Porque aqui é o... Cadê tu? Tá aqui em cima? Subiu, subiu? Tô, tô aqui, eu acho. É, exatamente nesse buraco. Aqui, ó, desce aqui. Vem cá, vem cá, aqui, ó. Aqui é onde, se um dia você quiser pegar o ciborgue, é aqui onde você pega. Então, ó, pode ir lá pra cápsula lá. Aí eu fico aqui, posso iniciar? Pode, vamo lá. Comecei. Já? Olha ali o bichão. Ai, meu Deus, tomate. Vambora, vambora. Ó a cama, então. Já arrebenta ele aqui, cara. Eu não sei se a gente consegue tancar ele, viu? E tem um prazo limite pra poder derrotar ele. Tipo assim... Ah... É, não é todo o tempo do mundo, não. Mano, olha que doideira, velho. O bicho é muito liso, né, mano? Difícil pegar, né? É esse o seu problema. Você entendeu onde a gente tá? É onde faz a raid, né? Padrão. Exatamente. Tipo assim, aqui é o... Eita, pega. Aqui é o mundo mesmo, tá ligado? Então, tipo assim, não tem como... É... Tipo, se a gente faz isso, ninguém entra e ninguém sai. Ah, entendi. Tipo, a raid fica bloqueada. Tá vendo que ele fechou a porta? Nossa, mano, ele tá só me combando aqui. Filho da mãe, velho. Não, o pior é que ele se mexe muito, cara. É difícil pra acertar. Sim, mano. E ele é o único que faz isso, cara. Ele é um boss difícil, hein, velho. Toma cuidado. Olha. Mano, sorte que eu tô de Buda. Senão ele já tinha me esbagaçado. Nossa, muito difícil de acertar, cara. Não, é... Mano, ele é tenso. Eu falei pra você que era meio treta? Nossa senhora! Toma cuidado. Mano, eu não consigo acompanhar ele. Não, nem dá. Ele tem hora que tá atacando você, tem hora que tá atacando eu. Caramba, mano. O bicho salafrói, você tá com muita vida? Um pouco mais da metade. Mano, eu tô com 2k, velho. Eu daqui a pouco... Vai errar. Não, eu tô falando pro seu bicho encrenqueira, velho. Agora eu não lembro se é 10 ou 15 minutos que a gente tem pra derrotar ele ou se é 5 minutos. Ah, 5 minutos é difícil, hein? Mano, é que tipo assim, eu não sei se você viu, diferente de uma raid normal, a gente consegue contra ele com 5 pessoas, não é com 4. Ah! Ele dá pra ir uma pessoa a mais. Então o tryhard que é, já tá explicado. 1.500 de vida, mano. Eu daqui a pouco vou recuar, velho. Nossa, ele tá quase levando o C, velho. Mais um ataque, eu acho que ele te leva. Foca eu! Nossa, mano, ele vai te pegar. Tomate, toma cuidado, velho. Tá, consegui ativar o... Boa! Mano, ele é muito... Tryhard, tryhard. Não! Cara, parece que na época que eu ia sem Buda, ele parece que era muito mais difícil. Agora parece que ele tá mais de boa. Ô, louco! Não, tipo assim, não sei, não sei, não sei. Mano, faz muito tempo que eu não venho essa raid. Caramba, mano. O bicho corre muito, velho. Então? Nossa, combou tomate, velho. Nossa, quase nada de vida, tomate. Toma cuidado. Se a gente atacar mais um, já era. Ih, usou a sala de cirurgia. Ai, filho da mãe, me jogou lá pra arriba. Cara, ele é muito difícil de acertar. Esse que é o problema. Muito, muito, mano. Cadê ele? Cara, é que ele fica toda hora quebrando o meu haki, velho. Nossa, agora doeu. Nossa, sorte só que você tava transformado. Acho que se você não tivesse transformado, ele tinha te levado pro Belelhão. Caraca, tryhardíssimo isso aqui. Eu falo pra tu. A história é diferente. Ah, boa, boa, boa. Mano, isso porque... Nossa, se eu tivesse com o estilo de luta certo, eu já tinha amassado ele, velho. Mas eu não tô, essa porcaria velha. Ih, rapaz. Mano, do céu, cadê você? Nossa, eu te molho. Matou? Matou, mano. Nossa, tu ficou com nada de vida, velho. Ai, jogou, pela verdade de Deus. Mano, eu tô com 1,700. Ah, ele... Pô, eu tô com 800, mano. Nossa, bateu muito, velho. Nossa, bateu muito. Tomate, eu vou ter que correr, velho. Corre, velho. Corre. Só que se eu correr, ele te leva pro Belelhão, velho. Ah, eu já fui. Ah, mano, não dá, velho. Eu e tu é... É muito complicado eu poder tá tancando, mano. Quanto que ele tá de vida ainda? Ah, não sei. Ele tem muita vida. Muita, muita vida. Tipo, eu nem tenho... Pera aí. Eu acho que tem como eu ver quanto de vida ele tem. Pera aí, deixa eu ver se mostra aqui. Ele tem 256 mil de vida. É insab... É insab... Vai conseguir muito. Vai, Tomate. Vai. Morri. Morri, velho. Tá de script. Mano, é impossível. É impossível conseguir derrotar ele. Tipo assim, mano, na moral, velho. Falar a verdade da verdade, mano. O bicho é... É chato. Chato com força. Bom, obviamente, né, mano? A gente não vai desistir por aqui. Eu vou fazer o seguinte. A gente vai entrar no servidor lá. E vai chamar a rapaziada. Vocês, né? Que assistem o vídeo. Pra fazer a ride com a gente. Só que... Vocês vão ver isso lá no canal do Tomate. Então já passa no canal do Tomate. Tá aí na descrição. E vamos ver. Será que com mais gente a gente vai conseguir? Tem que conseguir, né? Mas, mano, pelo menos tá mostrado. O Tomatinho conseguiu sentir o verdadeiro poder aí do Lau. E é isso, família. Tamo junto. Deixa o like. E tchau.